São duas autorizações, uma porque a opção do sindicato é separar aposentados e ativos, porque há um fundamento diferente, há uma parte da tese diferente, então nós teremos uma ação só para os aposentados, que é essa que nós vamos fazer, e daí a Denise vai falar dos ativos. Então, é simples, a autorização vai entrar na questão judicial. Ninguém vai ter despesa nenhuma, ninguém vai precisar trazer documento nenhum nesse momento, lá na frente da execução da Denise, a gente ganhando, é outro momento. Então, nós nem vamos discutir aqui se o juiz vai dar para todos ou não vai dar para todos, nós estamos pedindo para todos. Lá no momento da execução a gente vai discutir isso. Assim como lá no momento da execução a gente vai discutir se por acaso alguém tem uma ação particular, que entrou por conta própria, nós não vamos discutir isso agora também, nós vamos tocar as ações, a pessoa vai tocar a ação dela, e lá na frente, na hora da execução, a gente vê o que faz. Porque senão a gente corre o risco de puxar pessoas fora da ação, o que é muito ruim para a pessoa que ficou fora, e muito ruim para o sindicato também, que vai ter que arcar o onço político, né, de ter puxado alguém fora. Então, a gente vai pedir para todo mundo e colocar a lista de filiados. Então, porque quando a garantia que se ganhou é para os filiados, essa é a garantia que a gente pode dar, mas a gente vai pedir para todos. Então, a diferença é que uma ação vai tratar dos inativos, dos aposentados, e a outra dos ativos. Então, avaliação, se é interessante ou não entrar, ajuizar a ação. Eu acho que vocês estão aqui para discutir isso, né, do momento de entrar ou não na ação, se é oportuno ou não no momento. Os sindicatos que fazem parte do FES e vários outros sindicatos estão entrando, estão ajuizando a ação. Nós avaliamos, inclusive, que com a ação ajuizada, e isso é uma avaliação técnica, não é uma avaliação de vocês, com o ajuizamento da ação, nós podemos, inclusive, tentar continuar as negociações. E com a avaliação, se é possível o êxito da ação, talvez seja uma coisa bem interessante na hora de uma negociação administrativa, de uma negociação com o governo. Vamos supor que a gente ajuize as ações, e por alguma razão o governador muda o entendimento e conceda os reajustes. Não há nem problema em compor nessa ação, distinguir a ação, negociar a ação. Não há problema. Não é o fato de você entrar com a ação que dá comunidade para o governador. Agora, outras questões que foram levantadas. Primeiro, os estudos que o CIDE fez, eles serão juntados no processo. Com relação ao fundamento que a Elaine levanta, o fundamento é o seguinte, é o artigo 3710 da Constituição Federal, que diz que deve ocorrer a revisão geral da remuneração anualmente. Ele não diz qual é o percentual, mas diz que tem que ocorrer. Porque, no nosso caso, havia o percentual já definido em outra lei. Essa lei não foi revogada, como bem letrada pela Elaine. Foi dito que só será pago depois de pagar a última progressão e promoção. Em que ano isso vai ser? Então, o que nós estamos pedindo é o quê? É que se cumpra a Lei nº 18.493. Nosso caminho é o direito à revisão geral anual da remuneração, a irredutibilidade de vencimentos. E, no caso dos aposentados, um item do artigo 40 da Constituição que diz o quê? Que a aposentadoria, mesmo daquele que não tem direito à paridade, deve manter o valor real. Então, esse é o nosso fundamento. Por isso que a gente separou ativo e inativo, porque há essa diferença para os aposentados. Legenda Adriana Zanotto